Bem-vindos ao Musical Brazuca, o canal que traz para vocês as melhores histórias e curiosidades da música brasileira. Não se esqueçam de seguir o Musical Brazuca em todas as plataformas para ficar por dentro de tudo sobre a música brasileira. Marília Mendonça foi uma cantora e compositora de Goiás que se tornou a rainha da sofrência. Ela começou a compor com 12 anos e a cantar na igreja. Ela também escreveu músicas para outros artistas sertanejos. Em 2016, ela fez sucesso com o Hit Infiel, que fazia parte do seu primeiro DVD ao vivo. Ela lançou mais dois DVDs ao vivo, que lhe renderam um prêmio Grammy Latino. Marília Mendonça tinha uma voz potente e expressiva, que transmitia emoção em cada palavra. Ela também tinha uma personalidade carismática e divertida, que conquistava o público por onde passava. Ela era uma mulher forte e empoderada, que falava abertamente sobre seus sentimentos e desafios. Marília Mendonça era mãe de Léo, fruto do seu relacionamento com o cantor Murilo Ruff. Ela amava muito o filho e compartilhava momentos fofos com ele nas redes sociais. Marília Mendonça morreu em um acidente aéreo em Minas Gerais, no dia 5 de novembro de 2021, onde faria um show. Ela tinha 26 anos de idade. A morte de Marília Mendonça causou uma grande comoção no Brasil e no mundo. Milhares de pessoas prestaram homenagens à cantora nas redes sociais e nas ruas. Ela deixou um legado de músicas que marcaram uma geração e que continuarão a tocar os corações de quem as ouve. Marília Mendonça foi uma estrela que brilhou intensamente em sua breve passagem pela terra. Ela foi uma das maiores representantes da música sertaneja brasileira e uma das artistas mais populares do país. Ela foi uma mulher incrível, que inspirou milhões de pessoas com sua arte e sua história. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um grande abraço e até a próxima!